Dor, Simu. Hã? Uma dor no seu peito. Sim, porque eu tô sentindo umas pontadas. Sabe o que eu tô achando? Que vai descer o leite pra mim. Eu deixei o carrinho separado. Deixei umas coisas separadas. Não pode, você não sabe, não pode faltar nada pra essa criança, né? Jamais? Nada? Ó, mil dá? Não dá, né? Porque o carrinho é 800. Ah, então pera aí. Mas fique tranquilo. Eu trouxe dinheiro pra você. Vai dar pra comprar uns quatro pneus novos. Mil e osentos, você falou? Mil e osentos. Os quatro? Você viu lá? Consegui. Eu tô fácil, coisa lá. Ai, eu acho que chegou a hora, Paula. Ai, meu Deus do céu, e agora? Ai, ai. Ai, amiga. Ai, tá, falta pouco, né? Ai, quem diria que essa criança seria meu bilhete da... Quem diria que o Serjão ia ainda me deixar bem? Eu achava, né? Eu achava que ia trazer alguma coisinha boa pra mim, né? O Serjão. Ai, deixa eu falar meio baixo que a Paula tá aqui. Não, não quer que eu trabalhe. Diz que não vou trabalhar, não faço nada aqui o dia inteiro, ó. Ela é perturbada da cabeça, né? Ela faz tudo. Ela acha que ela que tá grávida, se eu falar pra você, marco médico obstetra, até pra ela. Ela é perturbada, coitada. E não deixa eu falar. Ela acha que a criança, depois que nascer, vai ser dela. Mas tudo bem, né? Eu vou deixar ela cuidar, porque vai ser muito bem cuidada. Tem piscina, tem churrasqueira, geladeira cheia. Ai, tem banheira. É, eu tomo banho de banheira. É. Tem até máquina de lavar roupa, filha. Daqui eu não saio nunca mais com a minha filha. É, com o triunfo que ele deixou pra mim. Não, me dei bem, graças a Deus, né? Ai, já era a hora, né? Ai, mas tá bom, então. Depois a gente conversa mais. Mas eu não vejo a hora que nasça... Ai, falta pouco, né? Falta semana. Eu não vejo a hora que nasça pra gente poder sair. É, tá bom. Beijo, tchau. É, eu quero então... Eu ouvi você falar. É isso mesmo, eu quero, ó... Ai, tortar o caneco, filha do céu. Tá, tchau. Ô, Paula! Paula! Traz um copo de água pra mim, Paula. Tô indo, Sara. Tá tudo bem? Ai, tô sentindo umas pontadas aqui. Ai, será que é melhor ligar pro Bicetra? Peraí, tô indo. Não, não precisa. Pelo amor de Deus. Só quero um copo de água. Oi, Sara. Oi. Como que você tá? Ai, sem gelo, água de novo, Paula. Não, é melhor não tomar gelada. É perigoso. Como que tá, nenê? Tá bem. Ô, Paula, gravidez não é enfermidade, não. Não, mas eu tô com cuidado. Ai, Sara, sabe o que eu ia perguntar pra você? Eu não sei. Será que ela não vai chegar antes da hora? Você não sabe se eu queria... Umas dores, assim, no... Hã? Umas dores no seu peito. Sim. Eu tô sentindo umas pontadas. Sabe o que eu tô achando? Que vai descer o leite pra mim. Pode ser mesmo que vai descer o leite pra você. Será que não é você? Será que não vai nascer de você também? Não. Não? Não. Você acha que não é? Não, não. Mas desceu o leite, eu tô achando que eu tô sentindo, assim, umas coisinhas doloridas. Você tá tendo dor aqui também, na costa? Tive pontada agora que você gritou? É porque nós é quase uma irmã gêmea, então... É, conectada, né? É, conectada. Será que não vai chegar antes da hora? Podia até ser, né? Porque tá bem formadinha já, né? Sara, você tá toda arrumada. Você tava no telefone, porque eu tava escutando sua voz. Tava no telefone. Mas não fique no telefone, você tem que descansar. Tá bom? Eu vou lá, ó, qualquer coisa você grita. Ai, mas eu tô sentindo um desconforto. É, não dá nem pra relar direito, né? Eu tô achando que tá enchendo de leite. Eu acho que eu que vou ter que amamentar a Valentina. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora que você nasce. Tá bom? Vou lá, então. Qualquer coisa chama, tá? Fique deitada hoje. Fique levantando, por favor, tá? Melhor a gente tomar banho hoje. Não, eu tenho muito cuidado com ela. Muito, 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 muito. Não, vou tomar banho sim. Você arruma a banheira lá, fico bem sentadinha lá na banheira. Nossa, nenê. Carlos, olha a nossa nenê. Ai. Não, não tá vindo daqui, né? Mas é aqui, ó. É mãe de coração, né? Mais, né? É, mais. Mas que eu acho que eu vou... Tá bom, vou lá, tá? Amamentar. Eu já vi história assim, sabia? Então. A pessoa que pega nenêzinho e chega e encheu o peito dele. Eu também. Ai, Carlos. Como eu queria que você estivesse aqui. Mas eu vou cuidar com o peito. Ai, como você esfrega essa minha barriga. Misericórdia. Tó, Paula. Vai, deixa eu repousar um pouco, então. Fique quietinha aí. Meu Deus. Que mulher perturbada. Eu não tenho nem condições de tirar essa criança dela. Acho que é perigoso dar um troço nela. Paciência. Vou ter que morar aqui o resto da vida. Tirar dela. Surta. Coitada. Ô, Paula. Levantou, Sara? Mas, pai. Melhor você ficar deitada. Ô, Paula, eu fui procurar a bolsinha de dinheiro. Eu não achei. Você pegou? Ah, eu peguei. Peguei que o moço veio trazer umas medicações. Porque onde que você vai? Eu vou buscar umas coisas que eu deixei separando pra Valentina. Mas, deixa que eu vou. Melhor você não ir. Não, eu já deixei separado. Paula, por favor. Eu preciso sair de casa um pouco. Mas, eu fico com cuidado. Não precisa. Eu vou me cuidar. Fique em paz. Será que não é melhor eu ir junto, então? Não. Não. Pode terminar as coisas. Aí, você já faz a comida. A hora que eu chegar, eu já como. Sabe que eu não posso estar perdendo o horário de comer, né? Então, você dá o dinheiro. O que eu preciso buscar umas coisas. Deixei o carrinho separado. Comenta pra ela? Foi. Deixei o carrinho separado. Deixei umas coisas separadas. Não pode ir. Você não sabe. Não pode faltar nada pra essa criança, né? Jamais? Nada? Ó, mil dá? Não dá, né? Porque o carrinho é oitocentos. Ah, então, peraí. Peraí. Então, leve mais, ó. Peraí. Então, leve dois mil. Tá? Mais ou menos dois mil. Tadinha, né? Já não tem o pai. Não pode faltar nada pra ela. Não, nada. Mas, não vai faltar nada pra ela. Ó. Leve... Não, peraí. Leve dois e duzentos, pelo menos. Depois eu busco mais. Tá. Tá? Tá bom. Leve dois e duzentos, que daí dá pra faltar. Eu falo pra você fazer uma transferência pra mim. Tá bom, então. Qualquer coisa. Não, não pode faltar nada. Não, né? Nada, nada. Deus adianta. O tanto que o Carlos queria, um bebê nosso. É, né? É. Nossa. É o sonho do Carlos ter um bebê nosso. Foi Deus que colocou eu no caminho de vocês pra trazer esse sonho, realizar esse sonho de vocês, né? Foi. Tá, eu vou lá, Paula. Daqui a pouco eu volto, então. Cuidado, por favor. Você não quer mesmo que eu vou junto? Eu duro. Não, não precisa. Pode ficar aí. Tá. Ai, ficou preocupada. Aí, só assim. Ai, fica a nenê na barriga. Ai, não vejo a hora que nasce esse nenê. Ai, podia ter saído da minha barriga, né? Porque daí, eu ia tomar cuidado. Ai, tomara que ela não demore, que eu sou qualquer filha. Ai, já é agora, hein? Faca, o sonorado não chega. Ai, Sarah, onde que você se enfiou? Ai, por onde que eu começo? Ai, não tá, menina. Entra! Pode entrar. Ai, Sheila. Que que houve? Ai, Sheila, do céu, eu não sei. Onde que a Sarah se enfiou? Paula, do céu. Eu ligo, ela não atende. Eu tô desesperada. Ela tá comendo na barriga. Calma, 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 calma. Espera, calma. Paula, eu deixei o cliente. Eu terminei antes até pra vir. Ver o que aconteceu. Como pronto, que eu começo procurando aquela criatura. Mas calma, o que que aconteceu? Que horas que ela saiu? Ela saiu já faz umas quatro horas. Mas saiu fazer o quê? Foi aonde? Foi aonde? Eu fui buscar as coisas da nenê. Eu dei dinheiro pra ela. Dei dois mil e pouco pra ela buscar. Não tá rindo. Umas coisinhas que ela queria. Olha, viu? Oi, amor. Ô, gata. Ai, desculpa, demora. Você demorou. Sabe que eu tenho horário pra entrar lá. Vem aqui, minha cheirosa. Nossa, a barriga já tá batendo aqui, né? Já tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Calma. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ai, desculpa. O pneu tá muito careca, né? Mas fique tranquilo. Eu trouxe dinheiro pra você. Vai dar pra comprar um espato que é meu novo. Mil e duzentos, você falou? Mil e duzentos. Os quatro. Você viu lá? Consegui. Eu tô fácil, a coisa lá. Tá, tranquila. E eu? E o bebezão aqui? Ai, amor, deixa eu falar pra você. Eu falei que ia realizar seu sonho, né? Não, nenêzão. Que não tinha problema, que a gente não ia precisar fazer a inceminação. Beleza. Eu falei que ia realizar seu sonho. Tá bonitona, hein? Tá vida boa lá, né? Tá portranca, né? Já é hora de sair essa barrigona com a noite. Mas você sabe que falta pouquíssimas... Acho que tá pra nascer, praticamente. Tá pra nascer uma hora e essa menina tá aqui. Mas por que você deixou ela sair? Porque alguém amarra? Só se amarrar. Mas por que você não levou ela? Porque ela não quis, ela não deixou eu levar. Ela não deixou eu ir com ela. Por que será que ela tá trocando? Ai, dá até medo. Não tá dando nada, aquela baita barrigona, nenizinha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos... Será que é melhor a gente ir atrás dela? Eu acho que é. Ah, bem cegadão. Amor, mas você sabe que eu não vou conseguir morar com você tão cedo, né? Mas deixa eu falar, a gente vai escolher um apartamento. Ela vai comprar um apartamento, já vai falando o nome da neném. Uou! É. Daí a gente deixa a neném morando um tempo. É uma sorte grande. É uma sorte grande. Então, ajeita aí que eu tenho que ir lá pegar o trampo lá. Não fica só com quatrocentos, aí você fica com o resto. Não, tem um troco bom aí. Tinha dois e duzentos. Depois você pega, né? Mais lá, né? Pego. Então vai, que já tá tarde, ó. Não vou nem conseguir levar pra você. Não, eu não vou conseguir levar eu, né? Não, pegue um... Eu aguardo te esperar aí, você pegue um motorista aplicativo. Ah, mas já é hora de nós explicar esse carro, né? Eu também me vejo, hein? Eu já moro na verdade, mas eu moro na junto, sim. Não, não. Amor, eu preciso que ela não para de me ligar aqui, ó. Então vai lá, então vai lá. Já me ligou mil vezes, tá bom? Eu vou pedir um motorista, tá? Manda um mensageiro antes de chegar, tá? Tá bom, eu fico nervosa. Tchau, amor. Mas, viu, fique tranquilo, isso daí é verdade. É mensageiro, né? É, ó, trocar esse carro aqui. Eu não lembro de onde. Fala, ó. O barulho é mortal. Acho que ela chegou. Deixa eu ver lá, pera. Sara? Falei pra você? Ela, ó. Já chegou, tá super bem, tá plena. Foi direto pro quarto. Ai, vou lá. Vai lá, ó. Vou falar com ela. Vai lá, presta atenção. Conversa com ela. Eu só tô achando... Por que você deu tudo isso de dinheiro pra ela? Porque ela foi buscar o carrinho masculinzinho que ela queria. Nossa, mas quantos carrinhos vai ter? Já tem dois carrinhos que vai comprar mais. Ela não pediria mais bom, eu falei que podia. Então deixa eu falar. Eu tô indo que eu tenho cliente pra atender, tá bom? Tá bom. Obrigada, tá, Sheila? Tá bom. Você sempre me salvando. Eu vou lá ver ela, hein? Meu Deus do céu. Já tem dois carrinhos. Me dá mais dois mil pra buscar mais carrinho? Tem coisa aí. Sara, o que que aconteceu, Sara? Por que que você demorou tanto? Ai, olha, Paula. Por favor, deixa eu sossegada. Eu não tô muito bem. Eu fui pra comprar. Tá tudo bem. Eu passei mal. Fiquei o dia inteiro lá na casa. O resto do dia na casa da minha amiga lá. Por que você não me atendeu? Eu tava preocupada. Porque eu não tava bem. Eu não tava bem. Eu precisava ficar... Olha, Paula. É o seguinte, tá? Vou falar só uma vez pra você. Mais uma vez. Ou você para de pegar o meu pé. Você para de me encher as paciências ou eu vou embora. Você não vai nem mais ver essa criança. Então você saia daqui. Você saia daqui e me deixa em paz. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só tô estressada. Tá bom. Ai, pelo amor de Deus. Como foi? Ai, eu acho que chegou a hora, Paula. Ai, meu Deus do céu. E agora? Ai. 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 Sara do céu. Vai nascer. Sara vai nascer. Ai, vamos. Ai, espera aí. Então, corte aqui. Eu vou chamar. Não, vamos, vamos. Você dirige. Ai, meu Deus. Vai nascer. Ai. Ai, Paula. Ai, meu Deus do céu. Cuidado. Cadê a bolsa da menina? Tá doendo muito. Vou pegar. Tá doendo muito. Tá. Cadê a bolsa da menina? Cadê a bolsa? Vamos.